Música Os microscópios são aparelhos fascinantes, mas muito além disso, tem aplicações fundamentais para o desenvolvimento da ciência. O Perso de Bias é um grande especialista na área. Há 25 anos representante da marca alemã Leica no Brasil. A aplicação vai desde a indústria. Há quem queira também equipamentos desse para uso pessoal? Com certeza a aplicação na área industrial é muito larga, tem uma abrangência muito grande. Nós trabalhamos com as indústrias automobilísticas, de alimentação, de embalagem. Também trabalhamos com institutos de pesquisas, universidades, laboratórios e também o profissional liberal que deseja trabalhar e o público privado que quer se introduzir nessa área. Nesses 25 anos com a sua experiência, o desenvolvimento tecnológico foi grande, Perso? O desenvolvimento tecnológico na microscopia foi muito grande nesses 25 anos. O sistema de iluminação, que é o principal, primordial na microscopia, avançou desde a luz solar até hoje sistemas LED, que são diodos emissores de luz, que proporcionam uma durabilidade de 25 mil horas com uma constância de luz muito grande. Ou seja, o usuário vai trabalhar por muito tempo sem ter necessidade de trocar lâmpada a mais. E além do que, a observação que está deixando de ser observada através dos tubos de observação e passando para os monitores. Então, hoje a tecnologia HDMI permite uma alta qualidade na observação através de TVs e monitores. Além da grife Leica, a CK é representante também de outras marcas renomadas aqui no Brasil. Nós trabalhamos com outras marcas que compõem acessórios para microscopia, a catodoluminescência, CITL, microscópios de aquecimento da RES, sistemas de carvão da Fossil e também sistemas de microdureza da UL. Um mundo fascinante e muito importante. Música 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 Música